Pra que parar, o que tá bom? Amanheceu, deixa rolar, fim de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Alô meu Piauí, onde volta? Vésivo secado pra paredão Caramba, já passou das 5 horas, eu aqui embriagada, roteado de mulher Gente que eu quero, gente que eu gosto Já viram mexendo no celular, fuchido, todos vão tá e tão pegando no meu pé Deixa eu ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, paredão tá estourando, hoje eu não vou sair Tá todo mundo bem, todo mundo bem Aqui já fui filmado, já fui visto, regressão traz mais um risco, eu quero me investir Pra que parar, o que tá bom? Amanheceu, deixa rolar, fim de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que tá bom? Amanheceu, deixa rolar, fim de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Alô minha ponta da serra, vamos simbora Caramba, já passou das 5 horas, eu aqui embriagada, rodeado de mulher Gente que eu quero, gente que eu gosto Já viram mexendo no celular, fuchido, todos vão tá e tão pegando no meu pé Deixa eu ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, paredão tá estourando, hoje eu não vou sair Tá todo mundo bem, todo mundo bem Aqui já fui filmado, já fui visto, regressão traz mais um risco, eu quero me investir Pra que parar, o que tá bom? Amanheceu, deixa rolar, fim de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que tá bom? Amanheceu, deixa rolar, fim de semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou mudar Alô meu parceiro, o banho, o salão pelado, olha o comercial Pimentel Hoje na vaquejada vai ter desmanteiro, o som do paredão na pisada do vaqueiro Chama a mulherada pra me dançar, lezinho do sectar, tá botando pra quebrar Eu sou vaqueiro, gosto de goiada, mulher bonita, cerveja gelada Eu sou vaqueiro, filho de doutor, ando na vaquejada doido pra fazer amor Eu sou vaqueiro, gosto de goiada, mulher bonita, cerveja gelada Eu sou vaqueiro, filho de doutor, ando na vaquejada doido pra fazer amor Hoje na vaquejada é desmanteiro, o som do paredão na pisada do vaqueiro Chama a mulherada pra me dançar, na pisada do zezinho elas não param de dançar Hoje na vaquejada é desmanteiro, o som do paredão na pisada do vaqueiro Chama a mulherada pra me dançar, na pisada do zezinho elas não param de dançar Eu sou vaqueiro, gosto de goiada, mulher bonita, cerveja gelada Eu sou vaqueiro, filho de doutor, ando na vaquejada doido pra fazer amor Eu sou vaqueiro, gosto de goiada, mulher bonita, cerveja gelada Eu sou vaqueiro, filho de doutor, ando na vaquejada doido pra fazer amor Hoje na vaquejada é desmanteiro, o som do paredão na pisada do vaqueiro Chama a mulherada pra me dançar, na pisada do zezinho elas não param de dançar Hoje na vaquejada é desmanteiro, o som do paredão na pisada do vaqueiro Chama a mulherada pra me dançar, na pisada do zezinho elas não param de dançar Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteira Gente se adiantou alguma coisa, o alivio passageiro Beijo a umas quatro, cinco boca, com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem jeito, aí lembrou de mim, não tem jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da recoberta Esse é o emprefeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você vai ver que a gente se completa Vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Esse é o emprefeito que você tanto espera Eu era, eu era Abraçando aqui nossa amiga Eteri Lúcia Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteira Gente se adiantou alguma coisa, o alivio passageiro Beijo a umas quatro, cinco boca, com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem jeito, aí lembrou de mim, não tem jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da recoberta Esse é o emprefeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você vai ver que a gente se completa Vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Esse é o emprefeito que você tanto espera Eu era, eu era Alô meu patrão, DT da D20 Vem comigo mais uma Sérgio, você é claro, um paparedão Abre que é sucesso Alô meu patrão, Netinho Lima, show Ela pensou, ia me enganar A linha de santa, recatada do ar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela vem Eu fico com isso, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, não sou teu pai Não vou te vacar Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Alô galera de currales, pimenteras Vamos embora Ela pensou, ia me enganar A linha de santa, recatada do ar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela vem Eu fico com isso, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, não sou teu pai Não vou te vacar Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Isso é mais um ano Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Que distância cruel Ah, se esse tempo passar Tento me despertar Olha no celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Alô galera de Itatera Pimenteiras Parceiro Herói aqui na Brás Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Que distância cruel Ah, se esse tempo passar Tento me despertar Olha no celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Amor parceiro Ernesto Spar Isso é o Zezinho dos Teclados Dá mais um Limpê Alguém me falou Não quero acreditar Que você está com outro Ao menos de mês O meu lugar Foi beijando outra boca Foge de mim Se eu te encontrar Vou agir feito louco Te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei que eu tenho difícil Tô arrastando meu chique de chão Ouvindo o motão E pedindo pra você voltar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro E vou na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço tudo Me entrego todo Toda raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro E vou na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço tudo Me entrego todo Toda raiva passa É só você me chamar Alô Conceição Alô Conceição A hora de me zerro morto Aquele abraço Alguém me falou Não quero acreditar Que você está com outro Ao menos de mês O que for meu lugar Foi beijando outra boca Foge de mim Se eu te encontrar Vou agir feito louco Te amo demais Eu não vou suportar Eu sei quanto é difícil Tô arrastando meu chique de chão Ouvindo o motão E pedindo pra você voltar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro E vou na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço tudo Me entrego todo Toda raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro E vou na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço tudo Me entrego todo Toda raiva passa É só você me chamar Zézinho dos teclados Eita forrozão Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela E tá facinho de fazer uma besteira E um litio, um copo vazio e um serulado na bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Pego, diga, diga Mais uma coisa é certa Se eu liga na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Pego, diga, diga Mais uma coisa é certa Se eu liga na merda E se eu ligar pra ela Estrada minha vida Ou a vida dela É que a saudade hoje veio de galera Que trouxe o ser e o gosto da boca dela E tá passinho de fazer uma besteira E um litio, um copo vazio, um selo lá dando bobeira Ninguém é de ferro, chora, não paga impostos e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pego de gude, gude Mais uma coisa é certa, se eu ligar na merda Ninguém é de ferro, chora, não paga impostos e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pego de gude, gude Mais uma coisa é certa, se eu ligar na merda E se eu ligar pra ela, está na minha vida Ou a vida dela A mão no copo e o cotorreiro no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que olho é uma dose que conta Eu tomo um golo e choro, eu tomo um golo e choro Minha vida parou e que delirando Ai que vou bebendo seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse replay, senão eu vou morrer de amor Alô meu patrão Ronaldo no paredão A mão no copo e o cotorreiro no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que olho é uma dose que conta Eu tomo um golo e choro, eu tomo um golo e choro Minha vida parou e que delirando Ai que vou bebendo seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse replay, senão eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse replay, senão eu vou morrer de amor E dá mais um Mãe Fez Zézinho, dois teclados, mais paredão Aumenta aí, menino Bora meu patrão, juninho do paredão Bora Polone Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe dar amor O que eu preciso pra te convencer Chegou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Com a casa beira mar A senha do cartão A senha no celular Te dou a cama, dou comida Entrego a minha vida Segundo com o seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Com a casa beira mar A senha do cartão A senha no celular Vou a cama, dou comida Entrago a minha vida Entrago a minha vida Entrago a minha vida Segundo com o seu nome Só não largo a bebida Alô meu patrão O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do cartão, a senha do celular Te dou a cama, dou comida Entrego a minha vida Faço tudo com seu nome, só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do cartão, a senha do celular Te dou a cama, dou comida Entrego a minha vida Faço tudo com seu nome, só não largo a bebida Zezinho, os teclados, paparidão Dá mais um envio A balada só acaba quando a cachaça termina DJ vai embora, eu arrocha as minas E depois E depois E depois E depois E depois E depois Em nome dessa moçada Eu agito a multidão As meninas que se abrem no meio do salão Já falei pra essas gatinhas Nessa moda sertaneja Ela é simbriaga, ainda bebe cerveja Arrocha Arrocha E depois Tchá, tchá, tchá Depois Come, come, come E depois Tchá, tchá E depois Tchá, tchá, tchá Arrocha A balada só acaba quando a cachaça termina DJ vai embora, eu sapeca as minas E a balada só acaba quando a cachaça termina DJ vai embora, eu arrocha as minas E depois Tchá, tchá E depois Come, come E depois Tchá, tchá, tchá E depois Tchá, tchá Em nome dessa moçada Eu agito a multidão As meninas que se abrem no meio do salão Já falei pra essas gatinhas Dessa moda sertaneja Ela é simbriaga, ainda bebe cerveja Arrocha E depois Tchá, tchá Depois Come, come, come E depois Tchá, tchá E depois Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Transcrição e Legendas Pedro Negri Zézinho dos Teclados Paparedão Vamos embora! Alô meu patrão Zé Leite! Você falava no meu coração O tempo todo a chama estava em sua mão Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no bebo na recepção Você foi na minha vida A pior equilina Você foi na minha vida A pior equilina Alô galera de Valença do Piauí Alô galera de Lagoa do Sítio Abraço! Você falava no meu coração O tempo todo a chama estava em sua mão Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no bebo na recepção Você foi na minha vida A pior equilina A pior equilina Você foi na minha vida A pior equilina Zé Zé Zinho dos Teclanos Paparedão Alô Chico Barrigo Galera de Campos Pimeteiras Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomei vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Mas é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Mas sou quem sempre fez Não atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Mas sou quem sempre fez Não atenda nenhuma vez Alô meu patrão Geraldo Produções Meu patrão Zé Zão Aquele abraço Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomei vergonha nessa cara Mas eu tomei vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Mas é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Mas sou quem sempre fez Não atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Mas sou quem sempre fez Não atenda nenhuma vez Alô meu patrão Isaías do Paredão Meu patrão Lório Aquele abraço Mais um repertório novo aí Com o Zezinho do Céclanos Aumenta o som, meu menino Vamos embora Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá de boa, tá tranquila O coração não sente Então vem dizer que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Tô me acabando Ciúme, matando Pensando na gente Siga ainda onde a gente fez amor Tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos, a tarde estou O tempo foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar PT pra curar A dor da saudade que tá Volta, vem me cuidar Eu tô aqui sofrendo Morrendo, morrendo e querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Vem pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Eu tô aqui sofrendo Morrendo e querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim E volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá de boa, tá tranquila O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo chorando Tô me acabando Ciúme matando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Tava tudo bem Você me deixou Dez irmãos, a tarde estou O tempo foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Eu tô aqui sofrendo Morrendo e querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Lembrei pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Eu tô aqui sofrendo Morrendo e querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Mais uma coisa assim Você acaba aí, menino Abre que é sucesso Hoje eu acordei sentindo pauta O som de chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Lucas me batou no meu espelho No canto do quarto O travesseiro ainda tá jogado Tô de coerado Já faz mais um mês da última vez Mas parece que foi ontem A saudade não me deixa, não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo pauta O som de chuveiro ligado Cheiro de chuveiro ligado Que perfumava o quarto Cheiro de shampoo Cheiro de shampoo Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade De te trazer de volta, meu amor Vai namorar comigo sim E vai por mim que em balão nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar comigo sim Zezinho dos teclados Paparidão Alô galera, não comece ao Lima Meu cumpade é Dio Tavã Vamos sim Muito bem Que bom te ver A gente que for Praça no sul Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você E se não tiver Você vai criticar Eu vim acabar com essa Em dia de balada E dá outro posto Pouca de ressaca Vai namorar comigo sim E vai por mim que em balão nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar comigo sim E vai por mim que em balão nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar comigo sim Muito bem Que bom te ver A gente que for Praça no sul Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você E se não tiver Você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa Sua Em dia de balada E dá outro posto Pouca de ressaca Vai namorar comigo sim E vai por mim que em balão nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar comigo sim E vai por mim que em balão nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu O seu é meu também Vai namorar comigo sim E vai namorar comigo sim E vai te ver E vai te ver E vai te ver E vai te ver Se reclamar com a minha E vai te ver E vai te ver E vai te ver E vai te ver Tchau, tchau.